Olá pessoal do YouTube, eu sou Priscila, no vídeo de hoje, vamos continuar, cara, com fatos, com fatos, ó, doida, com vírus fatal Vamos lá, mano, eu não sou mais aquela garota boba, idiota Vamos continuar aqui, então, com a série, o autor liberou mais missões, três partes, tá? Então, vamos ver aí a continuação, vocês pediram muito pra continuar e eu tava esperando o autor liberar, galera Calma, cala a boca, você ficou mais doida que a Catalina É quase impossível, o mundo me obrigou a ser assim, querido, não eu É, você matou o Victor, sim, antes, falar com a gente Sim, matarei também o maldito Brian Por quê? Fiquem calmos, somos todos amigos, esqueceram? É, mano, por que ela quer matar o Brian? Éramos amigos, Zero, antes dessa idiota ficar maluca Agora eu não quero mais ser desse grupo, adeus Separar... Ah, meu Deus do céu Deu problema, separou, foi tudo Dez dias depois O que é que vai acontecer, velho Nossa, mano Vamos procurar mantimentos naquele hotel Nossa, o carinho do GTA 3 sempre calado, né? Se tiver alguém lá dentro Vamos matar e almoçar eles Nossa, moça, tá perigosa, hein? Misericórdia Agora você ficou completamente maluca É... Vamos entrar logo na porcaria do hotel e ponto Tá bom Queria estar no grupo do Brian Cala a boca, mano Vai apanhar, velho Beleza, então vocês estavam pedindo um tanto pra eu continuar com a série A gente tá aqui, galera A continuação Conto com o apoio de vocês Mas eu demorei, né? A trazer a continuação Porque eu tava esperando o autor liberar as missões, tá? Então vai estar aqui na descrição Pra quem quiser baixar e jogar também Vamos ver, cara A continuação aqui O grupo se separou Então o Rodrigo tá pra um lado O Brian e o Catalina tá pra outro E aqui a gente tá com o carinho do GTA 3 Que fala, ela fala de nadas E Zero Que tipo, é o Zero Switch foi-se embora com o Caesar pra Grove E tentar resgatar o CJ Pelo que entendeu Que deu a entender Então, não sei, mano O que é que vai acontecer Vamos procurar Qualquer coisa útil Coisas úteis Tá bom Ó, tem uma arma aqui Tem um policial morto Uma arma aqui da hora Tem uma porta aqui Que é isso? Mano, não sei de nada Vamos procurar as coisas aqui, véi Ai Ô Nossa, véi Tem alguém chorando? Como assim alguém chorando, mano? Ô, filha da mãe Vai com essa serra elétrica Ah, meu Deus Deixa eu ver o que é que tem aqui, véi Deixa eu matar essa doida logo Tá com duas pistolas, moça É desenrolada, hein Vamos ver Nossa, tem alguém aqui O que aconteceu com você, senhora? Nossa, é a mãe do CJ? Será? Meus filhos me deixaram aqui presa Há muito tempo Quem é ela? E eles sempre me trazeram comida E bebida Já faz muito tempo Que eles não vêm E me abandonaram Nossa, véi Por que a senhora não sai daqui? É, mano Por que Não consigo andar direito E tem uma pessoa Agressiva Aos zumbis, véi Como são seus filhos, senhora? Zero Cadê o Zero, mano? Eles são entregadores de pizza Um deles até usa Uma fontazinha de galinha Tanto faz Eu não ligo pra você Por mim você morre Que isso, véi Essa mulher tá louca Finalmente conseguimos voltar Vamos ver a mamãe Ai, pena que a gente vai levar Ela com a gente Vamos Todo morrer Ela nem pode andar Mas pelo menos Matamos os bichos desse local Esse lugar deve estar cheio De mantimentos Olha essa confusão Espero achar meu amigo Brian Espero que ele esteja vivo Ai, meu Deus Que pobrema, véi Vai entrar Vai todo mundo se encontrar Vai ser um tiroteio do caramba Tu vai ver Porque, tipo O nível De medo De todo mundo Tá muito alto aqui Pra dar uma cagada É no instante, cara Espero encontrar alguma coisa Que preste Também espero Nossa, mano Olha Parece que alguém Passou por aqui Passou mesmo Quem será que foi? Nossa, véi Eu tô com medo De encontrar os caras E eu morrer Vamos ver Nossa, a mulher tá aqui? Quem é a senhora? E por que está aqui? Tadinha, mano Dela, véi Você vai desejar a minha morte Igual aquela moça? Não Teve uma moça Que veio aqui agora? Ele vai pensar Que é Catalina Sim, eu contei Minha história E no fim Ela Mandou eu morrer Pode me contar Como é Essa moça? É, mano É, claro, rapaz Eu posso sim Nossa, véi Tô com pena dela, mano Quem são aquelas pessoas ali? Ai, meu Deus Vai dar muita cagada, véi Vai dar muita cagada Eu não faço a mínima ideia Essa Julia doida Vai matar os caras Certeza Aqueles devem ser os filhos da Senhorinha? Eu não ligo Eu não ligo Vou matar eles De qualquer jeito Ô, sua louca Do caramba Vocês vão morrer Não fui Com a cara de vocês Pronto Virou a Catalina 2 Não, moça Eu imploro Deixa a gente viver É, mano Deixa os carinhas Eu vou matar vocês Imaginando o seu Brian Tá louca Ela realmente enlouqueceu, véi Não Nós viemos visitar a nossa mãe Deixa a gente em paz Eu não ligo Vou matar vocês E alimentar uns zumbis Nossa, mano Julia, Julia, Julia Minha garota mimada Matar pessoas desarmadas É fácil Quero ver você me matar Já que eu não posso matar o Brian Que tal eu matar Um amigo dele? Pronto Você pode ter ficado maluca Mas ainda é muito Vai achando, Rodrigo Você não me conhece Vocês dois são amigos Quem nós vamos ajudar? Deixa eu e o Rodrigo lutar Veremos quem é o melhor Vamos ver, não Nossa, véi Você já era, Rodrigo Você já era, moça Sinto lhe informar Eu só estava me preparando Agora vamos Sério Tu já tá Ai, meu Deus Ai Eu não lutei pra valer dessa vez Vocês levaram tiros Vocês eram pra dar mão Todos me dão as armas Assim eu irei repartir Igualmente E eu não vou deixar Ninguém interfira Pra ajudar Nenhum deles Acho justo Todas as armas Pra eles Nossa, mano Também acho justo Véi, vocês estão perdendo tempo Se matando, mano Nossa Vamos lá para O teto Lá fica mais fácil De interferir Pronto Agora vocês vão dar uma arma Um pra cada um de vocês É, mano Numeramente Eu vou dar um pra Júlia Ela Porque ela tem mate Essa doida, tá? Agora eu vou dar uma pra Rodrigo Nossa, véi Ó, o que foi que eu disse? O que foi que eu disse? Não vai, não O que foi que eu disse? Essa boxiga é doida Não, é justo Você roubou Nossa, mano Sim, mas o importante É que eu vou te matar, querido Nossa, véi Nossa, mano Que filha da mãe Eu tô com muita raiva Dessa mulher, véi Eu tô com muita raiva De você Essa filha da mãe Doida Do cara Catalina Perto dela É normal Nossa, véi Que Mano, eu não sei de nada, hein O que vocês acham, cara Dessa doideira aqui, véi Nossa Ela tá muito doida Tipo Ela tá Na situação que ela passou Ela passou por tanta coisa Ela perdeu Duas pessoas importantes Que estavam com ela Da família dela E ela enlouqueceu Ela ficou realmente Fora de si Ela não tem Discernimento do que é Correto Do que não é Correto Sabe Ela ficou realmente Louca, cara Dá pra você ver Que as ações dela Não é normal Porque ela tá se Voltando Pra os amigos dela Sabe Qualquer momento Ela pode virar pro Zero E dizer Vou te matar Não quero você mais Basta ela passar Por um problema Se ela passar por um problema De comida, por exemplo Ela vai se voltar Contra o Zero E o carinha do GTA 3 Mano Será que o Rodrigo morreu, cara? O que vocês acham Que vai acontecer? Nossa senhora A gente vai ver no próximo vídeo, né? As missões geralmente São um pouquinho mais longas Então A gente deixa pro próximo vídeo Cara Altas treta Altas confusão Com essa turminha da pesada Espero que vocês tenham gostado Então do vídeo Deixa aquela avaliação aí Deixa o comentário O que vocês acharam dessa volta Se vocês pediram pra fazer uma playlist Eu vou fazer Vai tá aqui na descrição Com os episódios em ordem De postagem Beleza? Então quem perdeu Quem quiser acompanhar a série Desde o início Tá aqui o link na descrição Confere lá E a gente se encontra então No próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Gostados E tchau Até o próximo vídeo Né não, CJ?